Fala galera, saiu o resultado do PISA 2018, aqui eu vou fazer uma análise do ponto de vista meu, professor, e eu vou propor algumas soluções. A solução no finalzinho do vídeo, a análise no meio do vídeo. Fala galera, meu nome é José Antônio, sou professor de física e como não poderia ser diferente, saiu o resultado do PISA e foi uma coisa que me abalou bastante. Eu vi algumas análises que foram feitas por algumas pessoas, em algumas páginas, em alguns veículos oficiais e eu vou comentar aqui agora. O PISA é uma avaliação internacional organizada pelos países da OCDE, é uma organização que avalia educação no mundo inteiro como um todo. Foram avaliados 79 países no ano de 2018, avaliaram 600 mil estudantes em todo o mundo. O Brasil ficou na posição 57ª. A avaliação do PISA, ela avaliou três conteúdos, leituras, ciências e matemática. E apesar de não ter ficado tão bem colocado, o Brasil melhorou da última avaliação para essa agora. A avaliação do PISA acontece desde os anos 2000, ela acontece a cada três anos. Ela é uma avaliação baseada na teoria da resposta ao item, como o Enem também é. O que é que é feito? Um estudante que erra questões fáceis e acerta uma questão difícil, ele não tem a pontuação integral na questão difícil, porque foi descontado uma pontuação, porque a princípio você pensa que ele chutou a questão difícil, e pode ter acertado pelo chute. A prova, ela pegou estudantes de... ela sempre avalia estudantes de 15 anos de idade. São estudantes que, na maior parte dos países, já completou o que nós chamamos aqui no Brasil de ensino fundamental. Então, aqui no Brasil, são estudantes de primeiro ou segundo ano, na média, de ensino médio. Esses estudantes e as respectivas escolas, elas não são reveladas por motivos óbvios, para que a gente não pegue esses estudantes e, ah, vamos sentar, vamos estudar com você, para que não burle o sistema avaliativo. Ela é uma prova não conteudista, ela não quer que você utilize fórmulas, não quer que você utilize decoreba. Essa prova, ela teve, esse ano de 2018, ele teve foco em leitura. No Brasil, foram 11 mil estudantes de escolas públicas, sendo estaduais, municipais, federais, militares, privadas e só. E fez prova de todas as regiões do Brasil, de todas as classes econômicas, enfim. A prova teve uma duração de duas horas e foi realizada em um computador pelos estudantes. Como eu já disse, o Brasil ficou em 57º no ranking geral, ficou em 70º em matemática, a nota de matemática foi 384, ficou em 66º na nota de ciências, que foi 404, e no ranking de leitura ficou em 57º com a nota 413. Na América Latina, o Brasil ficou atrás do Chile, Uruguai, Costa Rica, México, e ficou à frente da Argentina, mais ou menos empatado com Colômbia e Peru. O Brasil ficou abaixo da média da OCDE, apesar de ter avançado de 2015 para 2018, ele ficou mais ou menos estagnado desde 2009, o que é uma coisa muito ruim. Existem vários filtros que foram feitos na análise estatística disponibilizada pelo PISA, pela OCDE, e tem filtro dos mais ricos e mais pobres, tem filtro de regiões, as regiões que tiveram melhor nota foram sul, sudeste e centro-oeste, a região que teve pior nota foi o nordeste. Passando um filtro econômico, os mais ricos do Brasil ainda perdem para 10 países no ranking geral, mas eles não perdem comparando mais rico com mais rico. Os mais ricos do Brasil perdem para os mais pobres desses 10 países, o que mostra para a gente que até mesmo as escolas particulares do país, elas têm um péssimo rendimento. 9,5% dos estudantes do Brasil têm uma nota alta em leitura, está bem próximo da média da OCDE, que é 11,3%, o que mostra que por mais pobres, por poucos acessos que esses estudantes possam ter, eles ainda conseguem boas notas, o que a OCDE classifica como resiliência acadêmica, aqueles estudantes de baixa renda, numa região que tem poucos acessos, e ainda assim tem uma nota boa em leitura. Eles fazem um filtro de sexo também, as meninas têm notas melhores em leitura, o que acompanha a média mundial, meninas têm média melhor em leitura. No Brasil, elas também, por um ponto, têm notas melhores em ciências do que os meninos, e os meninos têm uma nota maior em matemática no Brasil. O que tem de positivo? Em uma análise feita pela própria OCDE, de 2000, quando a prova começou a ser aplicada, avaliada no mundo todo, de 2000 para cá o Brasil aumentou muito o número de estudantes nas escolas, o que é um ponto positivo. E quando você coloca muitos estudantes na escola, você coloca estudantes bons e estudantes ruins. Em uma média, em uma estatística, você coloca em número mais estudantes ruins. Isso foi possível mesmo sem sacrificar a nota do país. Se você pensar de 2015 para cá, a nota de 2009, melhor dizendo, para cá, a nota estagnou, mas o número de estudantes aumentou bastante no país, o que é um ponto positivo. O ministro da Educação deu uma entrevista na terça-feira, dia 3 de dezembro, que foi quando o PISA, a OCDE, liberou essas notas, e ele classificou a culpa como sendo integralmente do PT. Vamos parar para pensar, eu vou tentar não levar para o lado político, mas antes do PT entrar no governo, a educação era muito boa, não é mesmo, querido ouvinte ou telespectador? Vamos lembrar que, antes de 2000, o governo era do PSDB, já foi de PMDB, já foi de militar. No entanto, o número de estudantes nas escolas era menor, o número de universidades era menor, o qual ele culpa integralmente o PT. Na paciência, né? Esse é o ministro da Educação que nós temos. Ou sinistro, como queiram. E ele ainda diz que o governo Bolsonaro não tem nada a ver com esse resultado. Ele está certo. A prova foi até 2018. A prova foi em 2018. O governo Bolsonaro, ele iniciou em 2019. O que ele não fez foi dar uma perspectiva de melhora. O que vai ser feito, né? Para melhorar esse patamar que o Brasil encontra-se. Outro filtro bem interessante foi que dá uma perspectiva de melhora, e é uma primeira análise minha. Como pode melhorar? Quando você passa um filtro por escolas, as escolas particulares estão um pouco melhores, né? Comparando as escolas particulares com as públicas. Se você passar um filtro nessas públicas, se você colocar escolas estaduais e municipais, elas estão horrivelmente classificadas, infelizmente. Basta você ir até as escolas estaduais. Numa média, professores mal formados, falta estrutura, salários ruins, estudantes de origem, quando eu digo origem, não é econômica, não é só isso, mas é falta de acompanhamento de família, e isso é muito importante. Aí as escolas particulares, eu já comentei, mas tem um filtro que é interessante, que é o filtro Institutos Federais, que foi instaurado, que começou a entrar em exercício como Instituto Federal em 2009, mas com um número muito maior, mas antigamente tinha as escolas agrícolas e Cefetes, mas com a criação dos Institutos Federais, houve uma grande ampliação, e mais importante, foi uma grande interiorização dessas escolas. Quando você passa esse filtro, você vê que o Brasil, filtro de Instituto Federal e colégios militares, o Brasil está entre as 20 melhores nações, se tivéssemos somente Institutos Federais, que foram 12 escolas, 12 Institutos Federais que participaram dessa prova, e um colégio militar, o Brasil estaria entre os 20 melhores países avaliados. Seria o primeiro da América do Sul, estaria empatado com a Austrália em leitura, estaria empatado com a Croácia e com Portugal em ciências. Ao total, no Brasil, foram avaliadas 597 escolas. Um colégio militar, 12 Institutos Federais. Pois bem, eu vou dar agora, a partir desse momento, eu vou fazer uma análise, vou tentar trazer algumas possíveis soluções. A solução já existe, gente. Se, como o ministro disse, a culpa é do PT, mas os Institutos Federais foram cria do PT. aí vai de governo. O atual governo vai investir em escolas militares, no ano de 2020, vai abrir uma renca, mas um número muito grande de escolas militares no país. Por que as escolas militares funcionam? A minha avaliação, o meu ponto de vista, disciplina e acompanhamento dos pais. Infraestrutura. Escolas militares, você tem uma estrutura para você trabalhar, existe disciplina obrigatória, porque a escola cobra, os pais cobram, e tem o acompanhamento dos pais, já que eles cobram disciplina. Então, escolas militares funcionariam. Institutos Federais também funcionariam. Quanto mais Institutos Federais tivermos, maior, melhor vai ser classificado o país. Por que que o Instituto Federal funciona? Salário de professor. Infraestrutura. O salário de professor de Instituto Federal é equiparado a salário de professor de Universidade Federal. Qual é a consequência disso? A consequência é atrair bons profissionais. Quando eu digo bons profissionais, não quer dizer que temos 100% de professores bons nos Institutos Federais. que significa que nós vamos ter aqui no Instituto, eu estou falando aqui porque eu estou no Instituto onde eu trabalho, no Instituto Federal onde eu trabalho. Nós vamos ter nos Institutos Federais professores com um alto grau de formação acadêmica. Vamos ter muitos professores com mestrado e doutorado. Isso não forma o professor, mas o professor também é incentivado a participar de evento, a fazer uma formação continuada em exercício. Então, é uma possível solução. Aí depende do governo, né? Um governo de esquerda, um governo de direita, vai investir mais em um tipo de escola, mais em outro tipo de escola. Uma outra solução, os Institutos Federais, quando criados, eles tiveram na sua lei de criação uma obrigatoriedade de 20% das vagas ofertadas ser de... obrigatoriamente ser de cursos de licenciatura. Vamos pensar comigo. Esses cursos de licenciatura começaram a entrar em exercício, na sua maioria, em 2009, 2010, com quatro anos de duração. Esses professores formados, eles entraram no mercado. Lembra que eu disse que o Instituto é bem no interior do país? Eles começaram a entrar em exercício em 2015, 2016. Então, eu acredito que a educação, ela vai melhorar por causa desses professores entrarem no mercado, estarem nas escolas estaduais, com boa formação. Eu, por exemplo, estudei em uma cidade de 200 mil habitantes e eu não tive professores de física formados em física. Eu não tive professores de química formados em química. Então, hoje, esses professores vão atuar no interior do Brasil, em cidades muito pequenas, em escolas rurais, e isso faz muita diferença, porque eles têm formação na área. Vou fazer uma pergunta para você. se você é professor ou estudante de licenciatura, você talvez não se enquadre nessa pergunta que eu vou fazer. Mas se você está assistindo até agora e não é estudante de licenciatura nem mesmo professor, você tem vontade de ser professor no Brasil? A maioria não tem vontade. Nós temos uma defasagem de professor e essa defasagem a tendência é aumentar. Por quê, gente? Por causa de salário, poxa. Se você... Professores de escolas estaduais, raros são os que ganham. Eu estou falando para o Estado de Minas Gerais, claro que isso é uma política estadual, né? Cada Estado tem um valor. Raros são os que ganham 2 mil reais. Mas em 2019, quase 2020. Então, quem tem vontade de ser professor no Brasil? Então, começa por aí. Primeira coisa que o governo federal, municipal, estadual, deve fazer, investir no recurso humano. coloca o salário de professor 4 mil reais, 5 mil reais. O que isso vai fazer? Vai atrair bons profissionais. Um cara que pensa assim, poxa, vou estudar 4, 5 anos para me formar em medicina, direito e engenharia, que são as principais buscas, né? Procuras pelo Brasil. para eu ter uma concorrência muito grande, sendo que eu posso ser professor, eu gosto de física, matemática, biologia, química, português, história. Eu vou ser professor, poxa, salário bom, né? Então, incentivo a salário de professor. Isso não quer dizer, meus colegas e caros telespectadores, você que está assistindo até aqui, não quer dizer que você tem que diminuir o investimento em institutos federais e universidades federais. É investir muito na base de ensino fundamental, de ensino infantil, tá? O relatório da OCDE mostra também que quem está na ponta investe muito mais que o dobro do Brasil na formação do estudante. e incentivar e investir também na família, aquela família que acompanha o estudante na escola, vai à escola, participa de reunião de pais e quer saber como é que é o comportamento do estudante, como é que é o rendimento, como é que é a nota. Esses estudantes têm um rendimento maior, têm um aprendizado melhor. Beleza, galera? É isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Você pode concordar comigo, você pode discordar de mim respeitosamente. Coloca aí nos comentários o que você achou dessa nota, dessa avaliação da OCDE e vamos discutir um pouquinho sobre a educação no Brasil. Se você assistindo até aqui, eu já te agradeço. Mas se você ainda não é inscrito, caso queira, caso goste, caso tenha gostado do vídeo, conheça outros vídeos do meu canal. Eu vou deixar indicado aqui agora um link para você se inscrever e aqui um para você assistir outros vídeos caso queira e compartilhe também esse vídeo com os seus colegas. É isso aí, um abraço, tchau!